Vamos lá no salto. O que é assim, meu Deus? Bota a mão na outra, que não tem telefone aí! Vai atacar a mim! Vai atacar de novo! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui para a junta aqui! Se tu não falar, eu gritar, vamos lá! Vem aqui! Vem aqui! E aí! O que vocês acharam? Vem aqui para o final。 Vem aqui! Elas estão na cabeça! Obrigado.